O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha. Este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo, uma conversa, uma resenha. Literalmente, regada a um bom café. E hoje nós estamos provando aqui um café 100% arábico. Pode tomar sem açúcar porque é excelente. Uma novidade aqui da The Best Coffee. Hoje nós estamos agora aqui na recepção do Instituto Beneficente Batista Montehermão. E temos o prazer de receber aqui o querido professor Marcão. Essa figura é conhecida de Teresópolis, morador dessa cidade. Já era conhecida, me parece que segundo dizem, agora se tornou mais ainda. Em épocas de internet, em época em que tudo que nós falamos pode viralizar a favor ou contra. Professor, me parece que com toda essa ebulição que está na cidade, com essa discussão que existe em torno da integração, você passou a ser uma figura mais conhecida ainda. Seja bem-vindo ao Café com Resenha. Obrigado, graças e paz do mundo que está aí nos assistindo. A bem da verdade, a questão não é ser conhecida. A questão é a gente defender aquilo que a gente acredita que tem que ser o melhor para a nossa cidade. Eu, como outras pessoas, nós somos estudiosos dos problemas da cidade. Em particular, faço parte da Câmara Tecna de Mobilidade Urbana do Conselho da Cidade, que é um organismo de suporte ao Conselho da Cidade, totalmente voluntário, eu sou notório saber lá. E lá a gente, com outras pessoas, a gente recebe, discute, pensa, vários projetos para a cidade. E em função disso, a gente acaba tendo a responsabilidade de opinar, e quando a gente percebe que alguma coisa não está muito legal, a gente tem a responsabilidade de apontar. Aí que eu quero entrar pelo seguinte, quando eu digo que você passa a ser conhecido, porque é uma cidade que, o Sateresópolis, o mundo inteiro hoje, é movido pelas redes sociais. E muitas coisas viralizam, e coisas que sem sentido nenhum, que não traz benefício nenhum, tem muito lixo até. Quando uma coisa que é benefício para a cidade viraliza, eu acho que é muito bom. E, inegavelmente, a internet torna você conhecido. Tem meninos aí, novos, que eu fico vendo, ganhando milhares, milhões com isso, né? Nossos filhos pequenos que o digam. Pois é, eu falo para o Juan que ele tem que gravar um vídeo e tentar lá apresentar alguma coisa. Vai que dá sorte, né? As bobeiras que ele fala lá em casa, ele podia gravar um vídeo. Vai que dá certo aí, eu até me aposento. Mas, meu amigo, quando eu disse que viralizou, você está aqui exatamente por isso. A cidade vem de uma discussão muito grande, está numa discussão muito grande, com relação à integração dos ônibus, não é isso? Também com relação à mudança de trânsito, mas eu tenho sentido que o que está causando mais alvoroço é a integração. Quero te fazer uma pergunta direta. Você, depois de analisar, de estudar, você é a favor ou contra? 100% a favor da integração. Ela é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. É fundamental para que a gente possa até desenvolver o turismo da cidade, para que o turista possa conhecer lugares que hoje ele, de repente, não vai, porque não sabe andar pela cidade, mas é que vai andar de ônibus se o ônibus não leva. Mas por que está causando esse alvoroço todo, então? É, o que está causando, assim, a gente tem alguns problemas muito pontuais com relação ao modelo. Existem dois modelos de integração e as pessoas confundem um pouco isso. Existe um modelo que foi desenvolvido lá em Curitiba, e depois se expõe em outras cidades, que é o modelo do terminal de transbordo, que é o que tem, por exemplo, em Correias, em Itaipada. A Catarina tem também? Tem. Quando a pessoa fala em integração, as pessoas já colocam isso na cabeça. Ah, vai ter que ter roto verde, transbordo e tal. E, na verdade, a integração, ela ganhou uma melhora significativa com a tecnologia, que é o cartão. Sim. Hoje, você não precisa mais desembarcar no lugar e esperar outro ônibus. Você pode, através do cartão do RioCard, que é o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, São Paulo é outro nome, Curitiba é outro nome, você tem a integração do tempo. Então, você embarca num veículo, vai debitar lá no validador, aquele negocinho amarelo, a passagem, e você pode saltar e pegar um outro veículo dentro do tempo estipulado. Pagando uma passagem só. Pagando uma passagem só. Aqui está assim. É, aqui vai começar, sim. Então, você tem o modelo de integração que foi criado, foi esse. As pessoas entenderem. Por isso, ah, não fez rodoviária de transbordo. Nem vai fazer. Ah, eu preciso ter uma rodoviária de transbordo? Não. Tendo o cartão, você desembarca... O que é uma rodoviária de transbordo? Explica aqui para o nosso espectador que não entende. É aquela rodoviária, como falei lá em Correias, tem uma, né, que é o quê? Porque você, o ônibus entra dentro da rodoviária, as pessoas saltam, né, por exemplo, no nosso caso, saltam pela porta traseira e esperam um ou outro ônibus e eles entram sem passar pela roletra. Embarcam pela porta traseira. É assim na maioria dos lugares que a integração começou ainda no século passado, né. Aqui em Teresópolis, o atraso nos trouxe um benefício. Porque em função da gente não ter botado a integração antes, havia um projeto de fazer alguns rodoviários em alguns lugares que iam implicar em desapropriar, isso tudo isso é dinheiro, fazer obra é dinheiro, né, no contribuinte. Então, o nosso atraso permitiu que a tecnologia permitisse que hoje você com cartão, você faz a integração sem problema nenhum. É uma vantagem absurda para a locomoção, ou seja, você hoje, por exemplo, quando funcionar a integração, né, tiver tudo funcionando, uma pessoa pode sair do soberbo, entrar num ônibus que vai sair do soberbo até o alto, vai debitar R$ 4,40. Salta no alto, vai pegar o troncal R$ 800. Ao entrar no troncal R$ 800, vai mostrar o cartão, não vai debitar e libera a roleta. Salta lá na casa de saúde. Então, para ter acesso à integração, só quem tem o cartão. Quem não tem o cartão, não tem acesso. E aí começa a nossa crítica. É aí que começa a nossa crítica ao modelo, ao modus operandi que a prefeitura está fazendo. A gente entende que a prefeitura está fazendo a coisa nas pressas. Uma prova disso, né, contundente, várias provas, mas a mais... Me perdoe de cortar, só para o telespectador não se perder, vamos voltar aqui um pouquinho antes de continuar aqui na questão... Bom, do cartão você já respondeu. Quem não tiver o cartão, não poderá fazer, não vai ter acesso à integração. Ou seja, cada embarque, uma passagem. Então, defina aqui, porque a palavra, acho que sou um pouco desconfortável, é uma baldeação ou é uma integração? Não, é uma integração. É uma integração? É uma integração. As pessoas confundem um pouco... Porque dá a ideia de baldeação. É, mas não é baldeação, porque acontece, quando você teve no Rio o conceito de integração associando modais diferentes, o que é modal? Trem, metrô, ônibus, barca. Então, ficou a ideia, aquela ideia de que integração é isso, né, integração é você integrar modais diferentes, tá? Integração não é só isso. Lá no Rio, a ideia de integração é exatamente isso. Ônibus, trem, metrô. Aqui não. Então, a ideia de integração é essa, é integrar a cidade. Por isso que, inclusive, uma das falas da prefeitura é uma só a Teresópolis. Um dos motivos deles usarem esse jogrão, né, nas comunicações... Mas então seria mais fácil nós termos as outras rodoviárias, pelo menos em pontos estratégicos? Não, porque aí você não tem por que usar o cartão. E aí você tem o custo de fazer a obra, o custo de desapropriar o tempo para isso acontecer. O uso do cartão, ele me dá a necessidade da rodoviária. Você salta em qualquer lugar, embarca em qualquer outro ônibus sem nenhum tipo de transtorno. Essa é a estúpida vantagem. Eu acho que isso é meio que óbvio, viu, no sentido que você tem que ter essa viagem, né, e assim, as mudanças têm seus ônibus e seus bônus. Com tudo na vida. Então, assim, os bônus do modelo de integração que a prefeitura está implementando, que voltamos a repetir, nós, o movimento que eu represento, enquanto movimento político apartidário, e o grupo da Câmara Técnica, e aqui eu estou falando como o Marcos Vinicius, como o professor Marcamos, eu represento os dois grupos, a gente é totalmente a favor da integração. O que nós estamos questionando é, não houve nenhuma divulgação prévia, não há divulgação de linhas, não há divulgação de termos técnicos, que aí eu vou falar aqui de um ponto que é um ponto agudo nosso. A nossa sociedade, a Terezópolis, ela tem uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. Eu tenho muita gente trabalhando no sistema de freelance, então não tem carteira assinada. Portanto, não tem aquele cartão do Vale Transporte, que aliás, um parênteses, nada muda. Quem tem cartão de Vale Transporte, quem tem cartão de gratuidade, normal, já está na integração. Não tem mistério nenhum. Eu tive um pouco de dificuldade também para entender, porque a sensação que eu tive, até quando entrevistei o prefeito, é que a questão da integração também é mexer muito com a mobilidade urbana. Sim, mas vai melhorar. Não, veja bem, são duas coisas ligadas. Deixa eu só fechar essa questão da passagem, que é o nosso ponto de crítica. O que está acontecendo hoje? As pessoas que não têm o cartão, elas estão no questão de apartheid tecnológico. Elas estão fora do sistema. Quem não tem o cartão e não tem crédito no cartão, não está na integração. Chegou até a remata. Esse cartão é pago? Ele custa R$3, só que ele não é comprado. Na verdade, é um comodato. Você paga R$3 e usa. Não, não. R$3 é só ele, sem o crédito. Você põe crédito. Você põe crédito. Eu depois não quero mais o cartão. Devolvo, pego os R$3 de volta. Isso, na verdade, foi uma solução encontrada pelos operadores lá, São Paulo e Rio, porque havia muita perda. Sim. Isso aqui é lixo, questão de poluição também, ambiental, que isso aqui não é bom degradar. Então, qualquer pessoa, eu sou autônomo, sou freelancer, como você disse, eu posso ir lá e adquirir um cartão. É, e aí é que é o ponto. Aí é que é o problema. Vamos lá. O que acontece hoje? Uma pessoa que mora no Salaco e, eventualmente, trabalha, por exemplo, cuidando de cachorros no alto ou fazendo auxiliar de açougue no alto. Vou pegar esse exemplo. Mas não é fichado. Certo. Portanto, se não é fichado, não recebe o vale-transporte. Fichado, você diz, não tem direito de entrega. É, carteira assinada. Então, não tem direito ao vale-transporte. Aí, o que esse contratante, o que ele faz? Ele dá o dinheiro. Ó, quanto é que é a passagem? R$4,00. Toma aqui R$4,00. Nós falamos, na época, em 2018, com o, na época, prefeito Pedro Gil, que quando ele reajustou a passagem de R$3,80 para R$4,00, ele tirou R$0,20 de cada viagem. Então, uma ida e volta era R$0,40. E Humberto, R$0,40 é um pão francês. Então, na hora que na A, em 2018, no dia 1º de maio de 2018, o então prefeito Pedro Gil reajustou a passagem em R$0,20, ele tirou da mesa do trabalhador um pão francês. Aí, ele colocou para a gente, e está no decreto dele, da época, que o reajuste foi feito e lá tem lá um considerando, e tem lá considerando que a empresa se compromete a implementar a integração. E aí, tem um detalhe que a gente tem que ser bem honesto aqui, bem transparente. Tem uma lei de um vereador chamado Maurício Lopes, que ele fez uma lei criando a integração, do jeito que estavam as linhas, do mesmo jeito. Então, não mudava nada, só integrar. Só passava a integrar. Por isso que integrar quer dizer isso, você poder entrar de uma linha para outra. Não sei por que cargas d'água, o prefeito Vinícius Claus não executou isso. E aí, agora, me vem com esse novo modelo, que ele chamou de Integra Tere, que eu faço uma crítica ao modelo da parte comercial. Não, ele entrega. Ah, entrega. Tudo para uma única aviação sem licitação. Mas isso é uma outra história. Mas a cidade só tem uma? Não, a cidade não só tem uma. A cidade tem duas empresas e tem que ter processo de citatório. Isso é um bem público. Eu não posso entregar um serviço sem fazer esse ponto. E a integração está na mão de uma empresa só? Está na mão de uma empresa só, sem licitação. É fato que com essa questão da integração, da mobilidade urbana, ter tirado o ônibus de circulação, houve demissão? Você tem notícia disso? Não, não, nada disso. Você não tem notícia ou não aconteceu? Olha só, não, não aconteceu e não tem notícia. Olha só, a questão toda é, na questão da população, e esse é o ponto que a gente briga forte, a gente não tem hoje, por exemplo, ponto de recarga no alto, não tem no Salaco, não tem aqui na Vidigueira, não tem em Vieira, não tem, não tem. Só tem três pontos de recarga. A rodoviária, a rodoviária brilhante, que estava cobrando uma taxa de R$1,00, e eu fiz a denúncia e graças a Deus parou de cobrar. Parou de cobrar. A drogaria TNG, que tem duas, uma na Hermitagem, a outra não lembro agora onde é que é, que está fazendo a recarga, e ir na loja do Rio Carlos, que é num ponto horroroso, que é do lado da prefeitura. É muito pouco, mas não é muito pouco? É muito pouco. Uma população inteira? E aí é que entra o ponto, porque o que acontece? Aí é que entra o que eu chamo de injustiça, que eu chamo até de canalice, eu falo canalice mesmo. Porque o que acontece hoje? Uma pessoa que mora na Rua Guandu hoje, e trabalha no Gute, aqui no Bar de São Pedro, Rua Guandu? Pimenteiras. E trabalha no Gute, por exemplo, ela pega um ônibus só, Jardim Pimenteira e Via Rosário. Sim. E ela vai pagar quanto? Quatro reais. A partir da integração, o que vai acontecer? Ela vai pegar um ônibus da Rua Guandu e vai até a Praça da Barra. Lá ela vai ter que saltar e pegar um ônibus que vai estar vindo do Golf, que é o 500, que é o troncal 500. Vai embarcar nele. Vai saltar onde? Vai saltar em qualquer lugar da reta. Não precisa ter a rodoviária. E vai esperar... Não, perdão. No caso, ele vai ter que ir até a rodoviária e vai embarcar no 900, que é o troncal que vai vir pra cá. Ela vai pegar três ônibus. Três ônibus. Três ônibus. O que acontece? Se ela tem o cartão, quanto custou pra ela isso? Quatro e quarenta. Quatro e quarenta. Se ela não tem o cartão, quanto custou? Quatro e quarenta em cada embarque. Então, o deslocamento que hoje ela faz por quatro reais, ela vai fazer por treze reais e vinte. E se ela não tem carteira, não é carteira assinada, não tem o cartão do Vale do Transporte, ela vai ter que pagar do bolso dela. Então, e aí o patrão não vai dizer, vou te pagar três e vinte, vou te pagar quatro reais. E quem é que vai pagar o preço? De novo, a população. Essa é uma crítica que a gente tem feito. E só pra fechar, a gente já apresentou uma proposta. Simples. Apresentaram a prefeitura. A prefeitura. Inclusive, nos vídeos a gente colocou isso. Enquanto todo mundo não tem o cartão, cada embarque, dois reais. Simples. Embarquei lá na Rogandu, dei dois reais por um motorista. Saltei na Barra. Embarquei no 500 até a rodoviária, mais dois reais. Saltei na rodoviária. Embarquei no 900 para vir para o São Pedro, mais dois reais. Pronto. Até que todo mundo tem o cartão. É uma solução intermediária. Nós apresentamos isso. Mas que a prefeitura, desculpa, Pastor Humberto, a prefeitura efetivamente não anda de ônibus, não conhece a realidade, não conhece... Vou te falar, nada... Mas pra chegar a essa conclusão da integração no modelo que a prefeitura propôs e está realizando, não houve um estudo técnico? Não. O que houve foi o seguinte, eu vou explicar. Não houve? Não. Da prefeitura, não. Vou explicar o que aconteceu. No ano de 2016, a aviação, dedo de Deus, solicitou a FETransport, então a aviação de Deus, ela é cliente da FETransport, um estudo de integração das linhas. Esse estudo custou, na faixa de 200 a 300 mil reais, demorou um certo tempo e ficou pronto em 2017, se eu não me engano. Um estudo que, inclusive, apresentava mudanças que tinham que acontecer no trânsito para que os ônibus pudessem andar, obras que deveriam ser feitas pela prefeitura para que houvesse pontos de ônibus e pontos, que a gente chama de pontos de resguardo, ou seja, que eu posso retirar o ônibus da pista de rodagem, tá? Tudo isso foi apresentado para a aviação, dedo de Deus. E a aviação de Deus não operava o interior, no caso do terceiro distrito. Então, o estudo foi pensado, foi analisado para o mercado e para a concessão que a dedo de Deus tinha. Sem o terceiro distrito? Nada, sem nada. Esse estudo foi apresentado para a aviação dedo de Deus. Esse estudo levou em conta um ponto fundamental, que é a otimização da operação. Em outras palavras, ganhar mais gastando menos. E corretíssimo. A empresa quer melhorar seu lucro, está correto. Foi esse o foco. E aí, quando o governo assumiu, ele abriu um projeto chamado PMI, que é o Pedido de Manifestação de Interesse, que é o quê? É o reconhecimento tácito, explícito do governo de dizer, não tenho gente competente, vou buscar no mercado. Ele fez isso com a água e o esgoto, e cometeu um erro, porque tinha uma agência estadual que poderia fazer, e fez a mesma coisa com o transporte. Existe a Agência Nacional de Transporte Público, ANTP, que poderia fazer convênio a custo zero. Então a prefeitura pegou o projeto da aviação e implantou sem fazer análise com a demanda da população. Aproveitando isso aqui, pra dizer o seguinte, esse programa é resenha. Eu não trago ninguém aqui pra fazer defesa de ninguém, absolutamente ninguém. O meu papel aqui é perguntar, às vezes até de maneira pra instigar um pouquinho, pra provocar o debate e a resenha. Não faço propaganda com ninguém, não me comprometo com ninguém e nem preciso disso. Agora a ideia aqui é resenhar. Nós fizemos um programa aqui com você e um secretário da prefeitura pra falar a respeito do problema das águas. Da mesma forma, eu abro oportunidade aqui pra alguém da prefeitura, que seja o secretário de transporte, não sei se é a pessoa adequada, não tem, não tem, ou o prefeito, que seja, que tantas vezes esteve conosco aqui, alguém pra falar pela prefeitura. Até porque, por uma questão de direito, você citou aqui o próprio prefeito. Então, tá aí o convite feito, quem quiser vir aqui com direito de resposta, se submeter, logicamente, à direção do programa, à produção do programa, à direção da TV, pra que venha aqui e venha resenhar, conversar. Eu não defendo ninguém aqui. A única defesa que eu faço nesse programa é do Senhor Jesus Cristo. Porque o programa começa, eu sempre digo isso, o programa começa de maneira despretensiosa no que diz respeito à religiosidade. É um apresentador e eu funciono aqui como uma pessoa como qualquer outra. Um cidadão, hoje, teresopolitano. Agora, a única coisa que nós defendemos aqui é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como ver. O resto, meu irmão, é resenhar, bater papo, conversar. Professor, obrigado. Nada. Estamos em cima da hora. Eu quero mais uma vez agradecer a você que ficou esse tempo nos assistindo. Eu espero e tenho certeza que se você teve paciência de ouvir tudo, você recebeu esclarecimentos aqui que até hoje você não tinha tido ainda. E você agora tem a competência, você agora tem condições de discutir, de debater e de falar a respeito dessas duas situações de mobilidade urbana, de integração, porque você ouviu as explicações que deveriam ser dadas. Que Deus nos abençoe em tudo e em sempre. E aí Legenda Adriana Zanotto